Olá pessoal, a gente vai começar mais uma videoaula para falar sobre a máscara, certo? A máscara é um artifício utilizado no endereço IPv4 para criar diferentes perfis de redes. A gente vai entender hoje que nem sempre o endereço da rede é zero, que nem sempre o endereço broadcast é 255, como muita gente pensa. Então, imagina só esse contexto aqui, certo? Você tem esse endereço IPv4, 192.168.0.34, certo? Isso aqui vai ser um barra 27. Se é um barra 27, eu tenho 27 uns na máscara, certo? Então, a minha máscara ficaria 255, 255, 255, 224, não é isso? Por que 224? Porque aqui eu tenho 3 bits uns. Se eu for transformar isso aqui em binário, eu vou ter essa seguinte situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esses 3 bits aqui, eles são uns. Tenho 3 bits uns aí nessa máscara, certo? No último octeto. Essa rede, ela vai me dar 32 IPs ao todo. Como é que eu sei disso? Se eu pegar 224 e transformar em binário, eu vou ter 5 bits zeros no final. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Quando eu tiro o endereço da rede e o endereço de broadcast, eu chego a 30. Ou seja, eu tenho 30 endereços IPs e 30 válidos. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. A gente viu que para descobrir o endereço IP da rede, eu preciso fazer um end lógico entre esses caras aqui. Certo? Então, vamos lá. Ao fazer um end lógico aqui, eu vou ter a seguinte situação. E para fazer isso, eu tenho que transformar esses endereços IPs em números binários. Certo? Então, vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse seria 1, 9, 2. Essa tabelinha ajuda a gente, certo, pessoal? O 68 seria 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 8 bits zeros, né? A gente sabe disso. O 34 seria 32 mais 2. Então, vai ser bit 1 aqui, bit 1 aqui e o resto 0. Então, ficaria 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Certo? Isso aqui equivale a 34. Beleza, gente? E o 255, 255, 255, 224? Bem, 255, 8, 1, certo? Então, vamos colocar os 8, 1 aqui. Beleza? Aqui eu sei que tem 8, 1, 8, 1, 8, 1. Só que aqui eu tenho 2, 2, 4. Eu não vou ter 8, 1. Eu vou ter 3, 1 e o resto 0. Então, vai ser isso aqui, certo? Ou seja, essa máscara vai me dar 5 bits de host. Gravem essa informação. Essa máscara vai me dar 5, 0, certo? Aqui, ó. 5 bits de host. Então, vamos fazer aqui o end lógico. 1 com 1, a gente vai usar essa tabelinha aqui, certo? Essa relação aí. 1 com 1 vai dar 1, né? 1 com qualquer coisa vai dar qualquer coisa. 0 com qualquer coisa é 0, certo? Sempre assim. Então, 1 com 1, 1. 0 com 1, 0. Vou ter essa situação aqui. Eu vou ter essa situação aqui. Certo? Eu vou ter essa situação aqui. E essa aqui. Ou seja, daqui para cá, eu tenho rede. Lembrem-se disso. Onde tem 1 na máscara, faz parte do pedaço que representa ou que identifica a rede. Então, isso aqui é rede. Isso aqui é rede. Isso aqui é rede. É tudo 1, né? E esse pedacinho aqui também é rede. Esses 5 bits aqui são os bits de host. Certo? Pessoal, o resultado do end lógico, que é isso aqui, é justamente o endereço da rede. Então, a gente já resolveu a primeira questão. Qual é o endereço da rede, então? Seria 192. 168. Certo? 0. 32. Olha aí, que nem sempre o endereço da rede é 0 no último arquiteto. Nesse caso, foi 32. Então, vamos colocar aqui já. 192. 168. 0. 32. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos pular a letra B e vamos fazer a letra C. qual é o endereço do broadcast. Melhor, por que eu pedi para pular para a letra C? Porque, na verdade, gente, quando eu descubro o primeiro endereço, que é o endereço da rede, e descubro o último, que é o broadcast, o que tem no meio, ou seja, entre os dois, é justamente o endereço que eu vou usar para a parte válida. Ou seja, são os endereços IPs válidos, aqueles que eu posso configurar nos dispositivos. então, o que tem entre o endereço da rede e o broadcast são justamente os endereços IPs dos hosts válidos. Então, eu vou deixar essa parte por último, vou descobrir o primeiro, já descobri, e vou descobrir o último. Então, eu vou ter o primeiro e o último que tiver no meio, vai ser a resposta da letra B. Então, qual é o último endereço IP dessa rede? Pessoal, quando eu quero descobrir o último endereço IP de uma rede, eu vou pegar a quantidade de bits que a máscara indica como bits de host, e no endereço da rede eu vou colocar 1. Quando eu faço isso, eu chego no broadcast. Qual é o endereço da rede? É esse cara aqui. Quais são os bits que a máscara indica como bits de host? São esses 5 bits aqui. Quando eu pegar esses 5 bits e no endereço da rede colocar binários com o valor de 1, eu vou ter o endereço de broadcast, que seria 192 168 0 Aí eu vou colocar em binário aqui, certo? 0, 0, 1 e vou colocar esses 5 bits como sendo 1. Esse é o broadcast. Qual é o valor desse último octeto em decimal? Seria justamente o 63. Ou seja, o endereço de broadcast dessa rede aqui, ou seja, desse IP com essa máscara, dessa faixa, é 192 168 0 63. Certo, gente? E o que tem entre eles? Intervalo de hosts válidos. Qual o número que vem logo após o 32? 30 e 3. E qual o número que vem logo após o 63? Desculpa. Qual o número que precede, que vem antes do 63? seria o 62. Ou seja, o intervalo de hosts válidos iria do 921680 33 até o 921680 62. Como é que eu faço isso em binário? Pessoal, muito simples, não é? A gente sabe que isso aqui não muda, vai ser o 921680 que vai variar aqui. Então, se eu pegar esse endereço da rede e colocar um número 1 aqui, um binário 1 no último bit, eu vou chegar no 33. E se eu pegar o endereço de broadcast e colocar no último bit o binário 0, eu chego no 62. É justamente o que vem depois do endereço da rede e o que vem antes do endereço de broadcast. Todas as variações que eu tiver nesse meio são 5 bits que vão variar. Então, por exemplo, todas essas variações aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, todas essas variações aqui, pessoal, são endereços que estão aqui dentro do intervalo de hosts válidos. Certo, gente? Então, espero ter sido claro. O objetivo dessa aula foi de forma muito objetiva trabalhar a questão da sistemática da máscara, mostrar como é que funciona esse cálculo que é usado para todo e qualquer planejamento IPv4. Você sempre vai estar usando isso, por isso é muito importante prestar atenção nisso daqui. aprender realmente. Então, dado um endereço IP com uma máscara, como é que eu chego no endereço da rede? Operação de end lógico, usando essa tabelinha aqui, certo? Como é que eu chego no broadcast? Vou pegar os bits que a máscara identifica como bits de host e no endereço da rede vou colocar 0, chego no endereço IP de broadcast e o intervalo de hosts válidos é o que eu tenho entre um e outro. Ou seja, que vai variar entre o 33 e o 62. Pessoal, até a próxima videoaula, certo? Comentários e sugestões sobre esse vídeo coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo e eu terei o maior prazer em responder. Um abraço e até a próxima.